Olá, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a segunda aula das nossas aulas via WhatsApp. Essa aqui é a segunda aula do primeiro ano, então se você é do primeiro ano, esse vídeo é pra você, ok? A nossa aula de hoje, ela é bem simples, mas precisa da ajuda dos pais, dos responsáveis, pra fazer essa atividade. Ela não tem nada de mais, mas é muito bom que você ajude a sua criança a fazer essa atividade, ok? Vocês vão precisar de uma folha sulfite ou uma folha de caderno, a folha que você tiver aí as mãos. Ah, eu não tenho folha sulfite, então não vou fazer. Não, usa a folha do caderno, não tem nenhum problema, ok? Vocês vão precisar de lápis, borracha e lápis de cor. Eu tenho certeza que vocês têm isso em casa, porque isso é material do aluno, ok? A nossa aula de hoje, então, nós vamos fazer um desenho, né? Porque lápis, borracha, lápis de cor, nós vamos fazer um desenho. Mas que tipo de desenho? Nós vamos começar a aprender um pouco sobre a música brasileira, sobre a cultura brasileira. E a música que eu escolhi para o primeiro ano é o samba. O samba também é uma dança, mas é um tipo de música. Só que o samba tem vários tipos. Vários tipos de samba existem. E hoje nós vamos aprender três tipos de samba, tá bom? O primeiro tipo de samba é o samba de roda, de raiz. Aquele samba antigo, que eles tocavam em roda e tocavam violãozinho e cantavam. É uma música que vocês vão ouvir, é bem antiga. O segundo tipo é o samba enredo, que é aquele samba que toca no carnaval. Aquilo é um tipo de samba também e é o samba que toca no carnaval. Vocês vão ver que ele é bem mais rápida, bem mais agitado. E por último, o pagode. O pagode também é um tipo de samba. E o pagode, ele é uma música que misturou, misturou, misturou. É um samba que misturou várias vezes até chegar no pagode, ok? Então, vocês vão pegar essa folha de vocês, vão dividir ela em três partes e escrever, ó, samba de roda, samba enredo e pagode, ok? Cada parte é um desenho. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo as três músicas, os três links, pra vocês ouvirem e irem desenhando. Então, enquanto ouve o samba de roda, que é a primeira música, vocês vão desenhando aqui, ó. A criança vai desenhando o que estiver sentindo, o que estiver vendo ou ouvindo e entendendo da música e desenha aqui. Se precisar repetir a música, repete, tá bom? Aqui no segundo, ó, samba enredo. O samba enredo, então, do carnaval. Então, bota lá o samba enredo, eu vou colocar a música também. E aí, enquanto ouve, vai desenhando aqui o que estiver sentindo, o que estiver ouvindo. E por último, o pagode. Mesma coisa, enquanto ouve, faz um desenho, ok? Bem simples, mas eu quero ver desenhos bem bonitos. E não se esqueçam de postar na rede social o desenho. Coloca lá o desenho com a hashtag Orquestrando Sonhos e Musicalização. É muito importante que você faça isso pra garantir a força do nosso projeto, ok? Um beijo e até a próxima aula.